O Badminton é uma modalidade olímpica, atualmente tem um bom desenvolvimento no Brasil, mas é uma modalidade que surgiu nos países asiáticos, principalmente na Índia. Era conhecido como Pona, e daí, por a Índia ser uma colônia britânica, a Inglaterra, como em outros esportes, ela conseguiu colocar as regras no jogo, e o nome Badminton surgiu por causa de um palácio chamado Casa de Badminton. Os jogos são em simples e em duplas. Existe simples masculino e simples feminino. Simples é um contra um. Em duplas existe a dupla masculina, a dupla feminina e dupla mista. Inclusive, é a única modalidade olímpica que homem e mulher disputam uma mesma competição. O objetivo do jogo é golpear a peteca com a raquete, a peteca de nylon ou peteca de perna de ganso. O objetivo é golpear a peteca e fazer com que ela caia do outro lado da quadra adversária. No caso, o outro atleta vai impedir a tal realização do objetivo do outro atleta. Então, fica na sequência de golpes, e o objetivo é cair dentro da linha, na demarcação da quadra, é ponto para o adversário. O saque não pode ser realizado de qualquer maneira, e isso faz uma diferenciação ao tênis. O tênis e o saque é feitos no fundo da quadra e pode sacar acima da cabeça. No caso do badminton, não. O saque tem que ser abaixo da linha da cintura, e isso impede que o adversário já faça um ataque. Então, na verdade, o jogo, o objetivo do saque é colocar a peteca em jogo, não é querer fazer o ponto. Geralmente, a prática é em locais fechados, mas pode ser jogado em local aberto, isso dependendo do clima. Nós estamos tentando introduzir o esporte, porque é um esporte prazeroso, atrativo, dinâmico, e aí nós estamos em introduzir isso e colocar na nossa cultura também, que é um esporte bastante saudável e bastante interessante. Legenda Adriana Zanotto